Já saiu a compilação da novela Carinha de Anjo, a trilha sonora exclusiva pra você. Compilação Carinha de Anjo, as músicas que você já conhece. São 14 sucessos pra você curtir. Compilação da novela Carinha de Anjo, disponível no iTunes, Google Play e Spotify. Já venda em todo o Brasil. É Build Records, é Televisa, é SBT Licensing. Então, vamos lá.